Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa a porta, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a pura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma opressão Se vai por volta do malvadão Não joga, beijo, me faz caralho, bateu, bateu, bateu Não vai cantar no meu coração Mano, viajou no topo, quando eu vi meu celular, tava com papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei meu qual me enxerga com o vento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fiato, deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, mas cem porcento Hum, eu cheguei com a fuma num balão, sem outra dimensão Mas ainda ela machuca o meu coração Cara do peito, só malvadão, vapor, vapor na direção Focou, foco no civicão, deixa ela passar Com câmera lenta, até vagabundo chorienta Usar calçadão, aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Indo viagem de avião, uma princesa, uma opressão Se vai por volta do malvadão Uh, ela joga pelos foscarons, de papel, de papel, de tesão Vai com calo no meu coração Uh, ela desprezou na pime O que eu gosto não me define Eu vou bater na peça de time Eu gosto pra não pegar de fine Me parei pro teu caminhão É o seu do cesarão, meu vapor, todo malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha passagem que o meu gosto não aguenta Usar calçadão Você mostra quanto o povo comenta No tempero dela tem pimenta Carro de canibalde de rosto Parque,��que, para, 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 para Boa, boa